Brasil, ontem o mercado abriu com o dólar pressionado, o dólar subiu 2% e depois virou e caiu e foi maior, não sei se você viu, Tavilegas, ontem, a amplitude entre a mínima máxima do dólar e caiu em linha reta, tá? Ah, não, eu vi. Foi a maior desde 2022. E explicar movimento de mercado é bem tranquilo, é bem fácil. A justificativa, primeiro, é que todo mundo tinha se preparado com proteção, está todo mundo posicionado com proteção contra o risco Brasil, o risco fiscal e também o risco Trump. As pessoas, eu aumentei minha proteção, deixei eu diminuir minha proteção, quando foi tentar diminuir, viu que não tinha comprador suficiente, mas já tinha tomado a decisão de desmontar as suas posições e o dólar despencou. No final do dia, a gente teve o nosso cupom super esperado, como a gente sempre fala, como ctrl-c, ctrl-v do que foi dito do último comunicado, um pouco mais apimentado. Mas entrou uma variável bastante importante que vai bater com o discurso com que o Lula falou ontem na entrevista. Eu estava aqui assistir a live que eu fiz com o Zé Márcio, o cupom é super importante, lógico que é, mas eu acho que a entrevista do Lula é capaz de fazer mais preço do que o cupom. O que que teve, isso aqui é o que que era o comunicado em 2024, tá? Aí apareceu algumas coisas que são diferentes, mas a principal, essa daqui, ó. Na reunião de setembro, o comitê monitora com atenção, com os desenvolvimentos recentes da política fiscal, impactam a política monetária e os ativos financeiros. Percepção dos ajuntos econômicos sobre o cenário fiscal, junto com outros fatores, tem impactado. Tocou um pouco no fiscal. Olha o de hoje, tá? Primeiro, quando você lê documento do UBC, você tem que ver a palavra. O comitê monitora. O comitê tem acompanhado. Monitorar dá uma sensação, estou monitorando, estou olhando. Acompanhado com atenção, estou olhando na vírgula, estou olhando de perto. Impactam com atenção, com desenvolvimentos recentes da política fiscal. Impactam a política monetária e os ativos financeiros. A percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal tem afetado de forma relevante os preços ativos e as expectativas dos agentes, especialmente o prêmio de risco e a taxa de câmbio. O comitê reafirma uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida, com, olha a diferença, com a apresentação e execução de medidas estruturais para o orçamento fiscal. O que o comitê está dizendo? Enquanto o Brasil não discutir e medir e não mudar, fazer uma reforma estrutural, a chance da desancoragem das expectativas, a percepção que a nossa dívida não vai parar de crescer, aumenta. Pela primeira vez, num documento do Banco Central, o Banco Central falou, o governo, independente que é o governo, tá? O governo brasileiro tem que fazer uma reforma estrutural nos gastos públicos para evitar uma desancoragem das expectativas que vai bater no dólar, que vai exigir uma política monetária mais contracionista. O que me chama a atenção, quem escreveu isso, quem assinou, já é praticamente todo mundo do governo brasileiro, do governo atual. Já é o Galípulo como presidente. Foi um dedo na ferida isso. Apontou. E logo depois, vocês viram as declarações do Lula, tá? As declarações do Lula foi um movimento político. Obviamente, não é hora, teoricamente, o mercado vai torcer muito o nariz para esse movimento político do Lula. Principalmente, é mesmo o discurso de sempre. Ganância, o mercado financeiro. Ele fala para a base dele, porque quem financia o Brasil não é a Faria Lima, são vocês. Quem compra título público, são vocês, sou eu. Quem está comprando título público com a 13 é o Brasil inteiro. Ah, Mota, eu não tenho um tesouro direto, eu tenho um fundo de renda fixa conservador. Você acha que esse fundo de renda fixa compra o quê? Título público. Então, é o seu dinheiro que financia o Brasil. Não é ganância, não é ganância. É simplesmente só. Eu, gestor de dinheiro, estou vendo que esse país não tem preocupação em desacelerar o crescimento da dívida, eu vou exigir mais prêmio de risco. Está acontecendo isso nos Estados Unidos. De novo, não é coisa de Brasil, coisa de maluco, não. Está acontecendo isso nos Estados Unidos. Aumento de rendimento da... Envia alerta ao rei da dívida, que é os Estados Unidos. Rendimento de títulos públicos de longo prazo aumenta com o resultado das eleições. Corte de impostos e tarifas devem elevar o déficit e a inflação. Não é coisa de Brasil. Aconteceu em semana passada no Reino Unido. Não é coisa de Brasil. É matemática simples. Se você está piorando sua dívida, eu, para te emprestar, exijo mais juros. Ou é para o Reino Unido, ou é para os Estados Unidos, ou é para qualquer país que as pessoas que financiam têm essa pensão.